A nossa conferencista, o Dr. Marco Retralau, irá apresentar, com base neste tema, tutores de energia. Vamos ver depois a explicação de como é que isso significa. E tem em atenção, não só como pensar em poupar energia, mas também algo que o Dr. irá aqui apresentar, relacionada com a recolha de óleos alimentares para reciclar. Como é que é possível? Bem, vamos deixar então a introdução já concluída e deixamos então a palavra à Dra. Marta Catalau, da Agência da Energia. Bem, é que podemos pensar a poupança de energia em nossa casa, e obviamente também a nível monetário, para os vossos pais acompanharem tanto. Isto tudo com base nesta informação que vai ser aqui apresentada, a Dra. Marta Catalau. Vamos então escutar a informação e ao mesmo tempo aprender algo fundamental também para a poupança da energia. A luz, sim senhora. Poupamos também, não é? Sabes quanto a energia gasta a tua escola? A minha escola pode gastar a mesma energia elétrica de 100 grausas familiares. E ajudar a poupar a energia? Desliga os equipamentos nos tomates. Apaga as luzes. Aproveita a luz natural para iluminar. Fecha as torneiras. Simples, não é? Quando a ajuda, seremos mais eficientes. Lá vai, houve energia. Muito bem. Este projeto, sabe, é o que virou, chama-se de uma energia na escola. O que quer dizer? Este é o que 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 é. O que é o que é o que é o que é. O que é o que é o que é o que significa? O que vocês puderam ver ali uma escola típica, foi feito local. Então, tipicamente, pode gastar a doença em casa, não sei se será o vosso caso, mas depois deixarei os cálculos para serem feitos com os professores, para fazer controles com as vossas técnicas. Por exemplo, se tivermos uma família com 4 milímetros em casa, em que gaste 1000 kW, 1 kW para vocês é um bocadinho, é uma unidade de energia. Quando temos esses 1000 kW, vezes, imaginem, 15 casas, essas pessoas com 4 milímetros na família, 15 casas dava 15 mil kW, isto significa, só para vocês terem uma noção, em euros, que é mais fácil de ter uma percepção, dava cerca de 5 mil euros por mês. É muito dinheiro gastar energia. Isto, mais ou menos, é o que fica a uma escola típica. Pode ir por 5 mil até mais dinheiro. Portanto, aquilo que vocês vão ver e vão aprender aqui hoje, vai ser como é que vocês podem colocar energia na vossa escola, é onde vocês passam a maior parte do vosso tempo, e depois levar estes ensinamentos também dentro de vocês e das vossas pessoas. Por isso, quem é que é que eu posso conhecer suas energias renováveis. Chega. Tem que ter um botão e também falo-se um pouco de ter energias renováveis. Tem que ter um botão e ter um botão e ter um botão. Exatamente. Ou seja, se há uma luca ou seja, se é ilimitada, se é que estão na natureza de uma foma enormidade. E quem é que sabe agora, disse-me, o que é que são energias não renováveis? Uma vez ou outra, mas tem um limite que está na natureza, um exemplo, um exemplo, exatamente. Mais energia, isso já é um ponto de energia de discussão, mas por exemplo, ponto de energia, petróleo, é não renovável, renovável, um exemplo de uma renovável, uma fonte de energia renovável, por exemplo, acho que o vento, é uma fonte de energia renovável, água, hídrica, já ouvi aqui, outra, não renovável, carbel, peito, muito bem, vocês estão conscientes, muito conscientes, e se vocês, eu lanço o desafio, se vocês pedirem aos vossos pais para verem a fatura energética, e todos vocês conseguem ver que no canto, creio que é o canto, há a varia de fatura para a fatura, mas no canto da fatura aparece todas as fontes de energia, em que vocês estão a consumir energia, e que não é só, pensamos nós, a parte da eletricidade que vem néticamente descrito, pode ser hídrica, pode ser carvão, pode ser petróleo, e vocês vão ver o mix energético, que é assim que se chama, nessa fatura, há uma mistura de energias, que todos nós, hoje, aqui na sala, neste video-projeto, ou no computador, estamos a consumir neste momento, não vem só, especificamente, do caixão, por causa da eletricidade, por exemplo, pode vir de uma hídrica, de uma barragem, pode vir de uma série de coisas, esta energia que vem a consumir para a iluminação, vamos dizer, para os nossos equipamentos, muito bem, agora, o que é que eu vos ia lançar, por exemplo, quais são as formas, que vocês veem, que há desperdício de energia, nas vossas salas d'água, por exemplo, aqui, é que eu vou mostrar, deixar a luz ligada, ou seja, a iluminação, mais, aqui deste lado, qual é uma fonte, que vocês acham, fonte não, a parte de energia já, a ser utilizada, vocês podem comprovar, e que tem já a ser um desperdício, para vocês, ou seja, como, as fichas ligadas, ou seja, também, a parte da energia, que vem pelas tomadas, outra, muito importante, vocês acham que podíamos ter, iluminação natural, em elemento, ao invés da iluminação artificial, em que é que nós podemos comprovar de energia também, se for possível, atenção, há uma coisa, outra, que eu vos quero salientar, há determinados equipamentos na escola, que só podem ser desligados, com o conseguimento dos professores, muitos deles, porque muitos deles, têm que mesmo estar obrigados, portanto, é sempre bom, sempre que queiram alertar, para desligar, ótimo, mas para desligar, perguntar sempre às pessoas, ok? Outra das coisas, por exemplo, as presenças abertas, desde que não encadei, acham que é uma boa forma de comprovar a energia, ou não, se faz? Porquê? Exatamente, nós temos que ter uma hora de algumas ações para a inclusão de painéis escolares na escola. O que é que poderíamos também fazer? Não antes dos painéis escolares, e isso a figura de tudo, ou quem for o gestor, ao fim e ao cabo, vamos sair daqui e ser todos os gestores dentro da escola, porque principalmente vocês que são, na grande população da escola, dos alunos, depois temos os professores, temos os funcionários, mas vocês têm uma grande importância e podem mudar, quer na escola, quer nas vossas famílias, e usar todos os comportamentos. Antes de pôr painéis solar, depois a gente tem que dizer, racionalizar o consumo, ou seja, usar bem a energia na escola. E como é que, por exemplo, na árvore, conseguíamos diminuir o consumo de eletricidade? Há uma coisa muito simples, que é quando vocês carregam na torneira, o que é que tem lá? Vocês sabem esse nome? É o redutor de caudal. Já ouviram falar que quando vocês carregam na torneira, é que está a evitar, por exemplo, ou está a correr água durante, não chega a um minuto, e depois param. O que é que significa? Está lá o dispositivo, o equipamento, para produzir caudal. Isto também pode ser usado nos luchos, ou nas cozinhas, para diminuir o consumo de eletricidade. Compreenderam bem? Sim. Mais coisas. Por exemplo, soluções, em que vocês vejam desperdício, e que pudesse ser aluado, e muitas vezes temos que recorrer à luz. Portanto, sempre que seja possível, desligar o interruptor. Portanto, estas etiquetazinhas vão ficar, para cada um dos professores, é um PEC de 10, para cada professor. Aqui podem levar, já levar os três professores, já fazer uma ação. Exatamente. E depois, no ICREC, me desce a ação para outra, se calhar fazia mesmo a entrega dos interruptores. Depois, vou pedir a um membro daqui, do nosso público, para colar e fazer já este começo de tutor de energia na escola, aqui mesmo na biblioteca. Portanto, um de vocês, depois, candidatam-se para ir colar o autocolante sobre o interruptor da acesso à iluminação de biblioteca. Então, vamos lá ver como é que nós podemos culpar-nos de energia na escola. Como se não soma a energia na escola. Iluminação de salas de aula. Acuvedores e arrecadações de casas de bairro. Então, vamos ser todos os bons tutores na vossa escola. Convido-vos a isso e passar essa mensagem aos vossos colegas, aos vossos familiares. Parecemos todos os bons tutores de energia. Agradeço a vossa atenção nesta parte. Eu, se calhar, não sei se poderia distribuir agora a parte dos tutores e depois passávamos aos olhos. É no final. Então, tem alguma dúvida sobre este tema? Vocês, sempre que quiserem, a Agência de Energia Aventa da Rábida, onde eu trabalho, disponibiliza conteúdos para serem trabalhados com os professores e alunos funcionários. E sempre que queiram tirar alguma dúvida, também estaremos disponíveis por isso. Está bem? Tem, assim, alguma dúvida sobre esta? Não? Ok. Então, agora passava para uma ou outra forma de poupar ou de reduzir as emissões que nós emitimos para não poluir tanto o planeta, que são os biocombustíveis. Já ouviram falar no biocombustível? É uma forma de emergência renovável para o planeta. Mas, em vez de irmos buscar o combustível ou o petróleo, podias falar. Vivo lá. A natureza. Mas, mais do que a natureza, é ao resíduo que o homem, nós todos, faz e produz e gera todos os dias. E nós podemos ir recorrer a esse resíduo, reciclá-lo e valorizá-lo e transformá-lo em quê? Neste caso, é óbvio. Biocombustível. Ok. Hoje, iniciamos aqui, eu penso que já tem sido feita esta dinamização pelos próprios professores na escola. Muito bem. E agradecemos desde já também. Estamos fazendo uma campanha, se foi intensiva, porque estamos no Natal, perto do Natal. Então, fica cá no Natal. Ok. Então, vocês sabiam que a maior parte do cidadão do mundo, quando não tiver estes dispositivos sólidos para pôr o óleo para a reciclagem, o que é que faziam? Punha no esgoto, como esta. No esgoto, por esta, o que é que é? É o lavatório, pede, sanita e também neste sedentor, muito comum, que nós vemos aí, que é o fonte de um de 10% ao pequeno. O que é que é que é que é que é um de 10% ao pequeno? Um de 10% ao pequeno, que é só de um contetor, vários também, mas para acondicionar a estola usada. Então, isto não deve acontecer, não devemos pôr nem no ralo de potezinho, nem na sabita, nem nos contetores de agressores. Ok? Então, porquê? E isto, vocês nem imaginam quanto custa tratar isto na estação de tratamento de água residual. com as nossas árvores, vocês já ouviram falar dessas estações, com as nossas árvores, com as nossas árvores que estão lá que serão tratadas. Não imaginam, uma gota de óleo contamina uma brutalidade, muitos milhares de água, de gotas de água, de água. E então, o que é que acontece? Nós estamos também a poupar energia ao reciclar este óleo. Ou, colocando num óleo, num óleo, ou seja, todos de certeza vão vir ao colar. Mas não é o óleo, certo? Alguém tem dúvida de ver o que é que é o óleo? Ok, o que é que este óleo pode ser? Pode ser reciclado, transformado e dar um biocombustível, originar um biocombustível. Para além do biocombustível, imaginem, vocês podem, como vêem aqui, eu trouxe aqui uma particularidade, por acaso a empresa é aqui de Cisimbra. A biocombustível é quem vem recolher os óleos da nossa escola. Então, este óleo, isto é seguido pela biocombustível, no dia que os professores também tenham a intenção de pedir e visitar a instalação, para ver a transformação, podem fazer. Podem contactar a Ena e a Ena pode marcar a visita ou contactar diretamente a Ena. Já foram? Ótimo. Gostaram? Gírios. 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 Ok. Este óleo é um óleo decantado, isto já é um reato de óleo. Há um reato de óleo, desde óleo e depois de óleo de mensagem usado. E depois, o que é que acontece? Depois deste óleo, há duas fases, há duas fases que são potenciadas por aquele reato de óleo. Então, há a formação de biodiesel e a formação de glicerina ou glicerol. Isto é para fazer o que? Você sabe? É um fases que também, para os cosméticos e para os batons. Dá para fazer sabão. Isto também é muito importante, porque isto está aqui, dá para pôr nos nossos carros e andar. Atenção, não é diretamente no caro e enxupar. Isto tem que ir para o posto de abastecimento e depois é que no posto de abastecimento pode ser um carro. Há carros que podem subir, mas isto é muito líquido. E então, o que isto faz? Faz uma limpeza dos filtros, muito grande. Mas pode limpar de tal maneira que faça a obstrução, a gente não obstrua, um mecanismo do carro. Ok? Então, ao limpeza do filtro que fica feita, mas depois há uma limpeza do carro, um carro baixo, sabe? Portanto, nem todos os carros estão preparados para isto. A 100% seja, o que eu quero dizer é que nos vossos, nos pais, nos alunos que estão aqui, até os professores que andam com carros a gasólis, por exemplo, já têm naquele gasólis 6,75% disto. Porque a lei, na nossa lei, da diretiva comunitária, já diz que temos que andar com 6,75% disto. Por que é que não adianta ter viado? Alguns carros podem andar, mas têm que ser testados primeiro e não vão ser que qualquer pessoa é inclusiva. Portanto, é que sim, mesmo, é que oferecemos o sistema. Portanto, é muito bom. É mais fácil de produzir, por exemplo, isto do trator, porque o sistema do trator é importante, mas nós não conselhamos que seja normal, sempre perguntar e ir para o custo de abastecimento. Porque é mais fiable para não variar a... Então, visitei perto de vós, muito perto, aqui na escola, um contentor, que é esta bambicazinha que está na escola, aqui na escola, esta bambicazinha que está aqui na escola, esta bambicazinha eu peço que todos, se calhar, já devem produzir, aqui na escola, não? Não, não, porque é assim, eles só deixam lá o óleo, só deixam, se queriam cortar lá. Pronto, isto é por uma questão de segurança, ainda bem que é assim, nós também salvaguardemos sempre, sabe, o óleo tem um ponto de inflamabilidade, o ponto de inflamabilidade, o ponto de inflamabilidade, tem um... O inflamável, pronto. O que é que me ajuda? O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? A gente, colocar fogo, não é? Eu pego fogo baixo do mundo. Atenção a isto, por isso é que está seguro, numa das zonas da portaria, para que isso esteja salvaguardado por trás, apesar de que não é a proposta dos pobres. Portanto, está muito perto de nós. Há aqui cinco passos especiais para vocês comparem aqui energia a partir do mundo, do que o outro mundo nos tem, e não só, e de contribuírem para serem amigos do próprio regulamento e do próprio ambiente, emitindo muito amigos, CO2. Como é que isto se procesa? Por exemplo, estes funis, eu penso que já foram tudo de espalhar desta escola, não. Mas no agrupamento de várias escolas, quando houve este projeto do Record, infelizmente não conseguimos chegar a todas, mas haviam uns funizinhos, mas podem fazer isto como funil, até mesmo material reciclário da escola pode ser muito trabalho a desenvolver. Por exemplo, algumas garrafas de plástico que possam ter, podem criar um filtrozinho na própria garrafa de plástico e criar um funil a partir desta garrafa. Este funil, virando a tampa, acolha-se na garrafa e podem verter o óleo, muito importante, como é que vós devem fazer isto, devem verter aos pais. E, o óleo do azeite é excesso, mas antes de bater para a rir, deixar de referencia completamente do óleo. A garrafa, principalmente, é de plástico, porque é justamente o mesmo ambiente, o óleo de plástico, e isto é de plástico, mas pode fazer. Portanto, deixar de vencer, bater o óleo, para dentro da garrafa, e depois fechar bem garrafa, muitos dos pais, e a professora também já nos convidou, fazem selar, selam mesmo a fitacola, ou fitacola, e podem pôr dentro de um plástico e lhe entregar. Por um rótulo com anómica turma. Ótimo. Pronto. O que é fácil que fazer é a contagem. Exatamente, era esse passo, estão a ver aqui estes passaportes que são cidados no fim, este é para vocês terem, baterem com os professores e levarem para as famílias, e este passaporte é muito importante porque, a partir de hoje, vão começar a fazer o concurso de quem pode ganhar, depois a premiação dos pais e o que é que irá ser, o prémio, mas quem trouxer mais óleo para a escola, me entregar na botaria, tem um prémio, ok? Uma lembrança. Então não sabemos, nós estamos ali, mas temos certeza que vai ter esse bom recurso. Então, o que é que se tem que fazer? Pôr na garrafinha o rótulo com o nome de um aluno e trazer, por exemplo, este passaporte também para a professora anotar a quantidade de óleo entregue, por exemplo, esta garrafinha é de 55 litros, ou, por exemplo, se trouxeram uma garrafa de 1,5 litro, é 1,5 litro que fica a registrar, depois há uma somatória de todo esse óleo entregue e no final há um prémio para quem conseguir entregar mais óleo, ok? Atenção, fazer isto como todo o que sempre, o óleo é perigoso, sem arrefecer e a intenção que os pais é tempo de fazer isso, ok? Muito bem, há uma carrinha e isto é muito importante, porque, como vocês já devem imaginar, o biocombustível, isto é ouro, aliás, isto vale ouro, porquê? Já ouvi-me falar no rumo do palco, agora as pessoas passaram a roubar biodiesel, principalmente por óleo, porquê? Porque a nossa pessoa, na Espanha, tem muitas fábricas, como a nossa biocombustível de óleo, e então estão a dizer, entregam óleo no tipo, nós temos cá as fábricas, então os incentivos dão mais dinheiro para que o óleo saia fora do país. Nós, com o projeto que foi o Recoio, estamos a tentar, junto com o Pornamento Europeu, a submissão, travar esta lida de resíduos fora das fronteiras. Nós temos que valorizar os nossos próprios resíduos e dar razão ou iluminação adequada aos nossos próprios resíduos. Mas, é importante que quem vai dar a barrica à Operadora de Revolha, seja a Biocântures, porque há muitas empresas concorrentes e privadas que vêm cá e muitas vezes não estão identificados, que recolhem por todo o país e para a rede pública. Vocês conhecem este conventor, de certeza que já conhecem este conventor, que está aqui, não dá para ver muito bem, mas é o Olião Público. Há muitas empresas também roubaram este óleo deste Olião Público. Ok. Na unidade de reciclagem, e também porque alguns já também reciclaram, o que é que pode acontecer, portanto, da nossa casa vai para o ecoporto, depois é recolhido pela Biocântures, vai para a fábrica de transformação, sofre pelos processos e é transformado em biodiesel. O biodiesel é vendido aos postos de combustível, ou negociado aos postos de combustível, e só daqui é que deve ir para dentro das criaturas. Ok. Muito bem. Estes são os conventores que são distribuídos pelos nossos três conselhos, Zimbra, Setúbal, Fabel e Nicaena fazem a supervisão desta rede, portanto, em qualquer situação de direito ao Olião, contactem diretamente a N, ou então tem um número próprio da barrica, para a qual devem ligar, por exemplo, quando ela está cheia, para vir aqui. Quem tiver dúvidas também, pode ir ao nosso site da ENA, ou ao ao ao, que é um cantinho, chama-se o cantinho, ou ao ao, em que nós temos lá um botãozinho que diz metais de coelha, podem ver os metais da coelha do ao ao outro, os três corteis, nomeadamente incisíveis, é mais ou menos isto que aparece, e qualquer um de vós... o e-mail E? É um serenho. É um serenho.